Você vai ver no MG Record de hoje, dois homicídios foram registrados na manhã desta sexta-feira. Um em Governador Valadares e o outro em Ipatinga. Polícia de Teoflotone prende homem foragido da Justiça de Vitória. Ele é suspeito de participar de um homicídio. E ainda, uma mulher de Coronel Fabriciano é assassinada a facadas por uma vizinha em São Joaquim das Bicas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.